E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professor Fagner aqui, e olha quem tá de volta. Olá, pessoal! Vocês sabem que quando ela aparece, nós vamos aqui continuar o nosso desafio, que é investigando o vocabulário piauiense, né? Eu sou muito boa nesse jogo. Você é piauiense. Sou de coração, né? Você tem que entender que você é piauiense. Sim. Só não nasceu lá, mas é piauiense. Isso é verdade. Então esse já é o terceiro vídeo que a gente vai fazer, investigando aqui o vocabulário piauiense. Se você ainda não viu os outros dois vídeos, vou deixar os links na descrição. E funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui várias expressões, palavrinhas, gírias, típicas do dialeto nordestino e também especificamente do piauiense. São mais de 100. Já foram uns 20, né? É, foram aproximadamente 20 que a gente já fez. 10 em cada vídeo. A gente já fez 2. Esse é o terceiro. Vamos fazer mais 10 aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, já te convido a clicar aí no gostei, se inscreve no canal e compartilha também com seus conterrâneos piauienses, com seus amigos que não são piauienses e querem conhecer um pouco mais do nordeste do piaui e etc. Bora lá? Bora. A gente vai tirar um papelzinho e ela vai tentar adivinhar o que significa com outras palavras, certo? Exato. Eu vou começar tirando então. É uma expressãozinha. No ponto. No ponto. É. Lembrando que ela pode pedir dicas, ela pode pedir aplicação numa frase, se você estiver achando muito difícil. Tá. Eu acho que aqui é quando a pessoa acerta algo fazendo no ponto. No ponto. Alguma coisa assim. Errou. Mas eu tenho alguma chance de tentar agora uma frase para ver se eu acerto. Ah, nesse caso, se eu falar a frase, você vai saber. Mas tudo bem, eu vou falar uma frase. Amor, eu já estou no ponto. Ah, não acredito que era isso. O que você está pensando? Que a pessoa está pronta. É. Já estou no ponto. É verdade, faz todo sentido agora. Mas, ó, vamos combinar que você errou. Ah, não, eu errei. Tudo bem, eu errei, mas eu já ouço. Você já ouviu, né? Quando a gente vai se arrumar para sair. Olha, eu já estou no ponto. Já vamos sair. Estou chateada já. E aí, você já sabia, acertou? Vai escrever nos comentários aí se você já sabia ou não sabia. Vamos para a próxima? Vamos. Você tira agora. Nossa, derradeiro. Derradeiro. Olha, essa é boa. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser só choro. Nos outros dois vídeos, ela foi bem. Ela ganhou, ela acertou mais do que errou. Derradeiro. Vamos ver se nesse vídeo ela vai perder. Eu não faço ideia, é uma frase. Eu vou colocar uma frase bem meio termo para ver se não ajuda tanto. Porque dependendo da frase, já vou estar dando a resposta de graça, né? Eu acho que esse foi o derradeiro. Nossa, sei lá, o fim da história? Não, não, errou, né? Vamos considerar que ela errou, né? Ah, eu põe o placar, vai ser zero nesse vídeo, gente. Derradeiro é o mesmo que o último. Derradeiro? Nossa, eu nunca ouvi. Esse foi o derradeiro cliente de hoje. Esse foi o derradeiro, o último. Acabou. Você usa? Não, eu hoje não uso mais. Muito difícil de usar. Mas acho que essa é uma palavra que até hoje o povo usa. Nunca ouviu falar? Não. Olha só. Ainda tem gente que usa derradeiro. É o último. Eita, dois erros e zero acerto. Tô falando. Quem tira agora, você? Vai, você. Tem um monte aqui ainda, ó. São mais de cem. Vamos para a terceira de hoje. É sorteio. É na sorte. Essa é boa também. Essa eu gosto. Se astreve. Se astreve. É uma expressãozinha. Se astreve. É tipo, aquela criança tá desafiando os pais. Aí a mãe fala, se astreve. Pra você ver o que acontece. Troca essa expressão por uma outra palavra, então. Por uma outra forma. Pra que eu diga de verdade se você acertou ou não. Calma aí, deixa eu pensar. De atrevimento, não é? De uma criança... Atrevimento. Atrevido. Tá, vamos considerar que ela acertou. Beleza, se acertou. É, ela é mais usada em outro contexto. É, de ter coragem. Tu não tem coragem, né? Tu não se astreve. Ou seja, esse astreve vem de atrever mesmo, né? Ser atrevido. De ter a coragem. Eu fui na palavra mesmo. Pra poder saber o seguinte. Por isso, vou considerar correto. Você não se atreve a fazer isso. Ou seja, você não tem coragem de fazer isso. Você tem coragem. Você se atreve. E no Piauí, o povo colocou esse Szinho no meio. Se astreve. Que no jeito de falar piauiense, fica se astreve. Com chiadozinho, entendeu? Bom, pelo menos saiu do zero. Pelo menos um, saiu do zero. Tá, dois erros e um acerto. Vamos então pra quarta palavra. Você que tira, né, amor? Sim. Tô vendo que eu tirei todas as faces lá no primeiro e segundo vídeo. e deixei só os difíceis. É, agora tá dificultando. Botei fé. Botei fé. Ou botar fé. E aí? Ah, de acreditar. Acredito em você. Ó, essa foi fácil. Foi. Daqui foi fácil que até eu uso no dia a dia. Ah, botar fé. Botar fé. Acreditar, né? De gostar. Agora eu botei fé. Gostei. Acreditei. Ih, dois. Dois a dois. Dois a dois? Dois acertos e dois erros. Vamos então pra quinta palavra. Não se esquece de comentar aí embaixo. Se você tá acertando todas e não conhece ou se já conhecia, deixa aí nos comentários. Medonho. Ou no jeito de falar piauiense, medonho. Assustador? Assustador, medonho. Também é usado como um tipo de adjetivo que intensifica também, né? Como se fosse um advérbio, mas intensifica. Por exemplo... Aquela briga foi medonha? Foi uma briga medonha. Por exemplo, é uma briga feia. É uma briga feia. Mas ao mesmo tempo, enquanto ele diz que foi uma briga feia, ele intensifica. Parece que é algo mais forte ainda com o feio, né? É, não é só feio. Porque você pode dizer que algo é feio, porque é horroroso, não sei o quê. Mas quando você usa esse medonho no contexto piauiense... Parece que algo triplica o que é feio. É, além de ser feio, é intenso, né? Muito grande, muito forte, grandioso. Acertou, né? Acertei. Tá bom, vai. Três a dois. Três acertos e dois erros. Vamos pra sexta palavra. Quem que tira? Sou eu, você, né? É, você. Não, é você agora que tira. Sou eu? Não fui eu que tira esse medonho, não? Não, fui eu. Horra, diabo. Horra, diabo. É uma interjeição piauiense. Nossa. Essa eu acredito que seja especificamente do Piauí. Eu não sei se em outros estados do Nordeste o pessoal usa essa expressão. Horra, diabo. Se você não souber o que significa, tenta colocar numa frase pra eu saber se você entendeu o uso. Aí eu vou considerar certo. Sei lá, uma pessoa viu um acidente e falou, olha diabo, alguma coisa assim, olha diabo. Não sei, algo desse tipo. Tá, vamos considerar que sim. Eu coloquei uma coisa bem grave, mas... Foi. Mas acho que qualquer coisa simples tem que ser algo mais grandioso, uma coisa mais impressionante. Tá. Mas você acertou. Essa expressão também pode ser usada no mesmo contexto que... Eita peste. É. Ou famosa Eita p***, entendeu? Aham. É a mesma coisa. É isso que você pensou? É. Tá bom, vai. Acertou. Estamos com quatro acertos? É. Dei uma virada no jogo. Virou. Virou o jogo. Vamos então agora pra sétima palavra. Ela virou o jogo. Já acertou quatro. Vou pegar uma difícil agora. Mistério. Eita. Será que ela sabe? Será? Eita, quase que eu dou a resposta. Na verdade, eu já acabei dando a dica. Se ela pegar, pegou. Se não pegar, não pegou. Eu acho que eu peguei. Se garante. Uma pessoa firme no que fala. Se garante no que diz. Se garante. Se garante. Nas atitudes. Acho que é isso. Tá bom, vai. Acertou. É isso mesmo. Ela pode ser usada. Se garante. A pessoa sabe do que tá falando. Ou essa pessoa sabe o que tá fazendo. Você vê alguém fazendo uma coisa muito bem, né? Fazendo alguma coisa bem feita. Quem tá vendo, fala. Esse aí se garante. E aqui ela se garantiu. Acertou. Então são cinco acertos agora e dois erros. Nossa. Graças a Deus. Ficou só os dois erros lá no comecinho. São cinco acertos e dois erros. Faltam três palavras. Você não pode empatar. Empatar. É verdade. Quem que tira agora você? É. Só porque você falou. Vai ser uma bem difícil. Nossa. Marrapaz. Marrapaz. Eita. Essa aqui, dependendo de como ela vai encarar, eu não sei se ela vai saber não. Marrapaz. A palavra mesmo é mais rapaz, né? E aí, na hora de falar, falar tudo junto, é uma forma de, tipo, não xingar a pessoa. Marrapaz, eu já te falei que tal coisa. Alguma coisa assim. Tá fácil. Marrapaz, como é que pode? Marrapaz. É, mas fica gostoso de falar quando é marrapaz. Marrapaz. Ora, marrapaz. E o pior que é usado, não importa se é homem ou mulher. Ora, marrapaz. Tá dizendo mesmo. Não é? É, isso mesmo. Seis acertos. Já não tem como perder agora. Graças a Deus. Já acertou seis e errou duas. Essa é a nona palavra agora, né? Então, eu tiro. É a nona? É a nona. Então, vamos para a nona palavra agora. Tem que ser uma difícil. Não é possível. Mas aqui você vai saber também porque a gente usa aqui em casa demais. Mangar. Ah, tirando sarro. Tirar sarro, né? Ou o famoso zoar aqui em São Paulo, né? Zoar, mangá, tirar sarro. Brincar, né? Brincar. Passa. Moleza essa. Essa é passa. Mas acho que o mangá também está quase virando uma gíria nacional, eu acho. Nacional, também há. Eu acho que a única palavra que lembra muito o mangá, que seria gaiato. Eu não sei se nos outros vídeos a gente tinha essa palavra. Gaiato. Não, ainda não saiu, não. Não saiu? Só posso ser a próxima. Que realmente, já trabalhei com pessoas que foram viajar, tirar férias no Nordeste, e chegaram e falaram, ah, me falaram que eu sou gaiato. Gaiato. Não sei o que é isso. É, vamos ver, né? Vamos ver. Acho que ela deve estar no meio aqui também. Mas você já sabe também. Eu já sei. Então não vai ter graça. Se ela aparecer, eu vou pular. Tá bom. Então é a última palavra? É a última. É a última palavra. Antes de a gente revelar a última palavra, deixa eu reforçar aqui. Se inscreve no canal, clica aí embaixo no gostei, e compartilha com os piauienses ou seus amigos que têm curiosidades sobre o Piauí. Vamos para a última palavra então? Quem tira? Sou eu? Eu acho que sou eu. Você tira então. Vamos lá. A última palavra de hoje. Diabéis. Você também sabe, eu acho. Não sei. Diabéis. É, o que que é isso, né? O que diabos é isso? O que diabé é isso? Outra muito famosa também, não só no Piauí, no Nordeste inteiro. Você também já ouviu falar muito, né? Sim. O que que é isso? E fica engraçado, dito assim, ó. Diabé é isso. Acho que até os filmes, os filmes que trazem essa temática nordestina, acho que já utilizam muito. Exatamente. Ou até mesmo os próprios humoristas, né? Que estão mais presentes na mídia. Acho que eles acabam soltando essa, então eu acredito que pessoas que não tem nenhum laço com o Nordeste já saibam também responder. Ah, hoje foi fácil. Ela tava com medo de errar, errou as duas primeiras e depois acertou todas, né? Então, mais uma vez, sucesso. Se você gostou, não se esquece de clicar aí, se inscrever no canal e a gente se vê então no vídeo 4, beleza, amor? Beleza. Até lá, então. Tchau, tchau.